E aí pessoal, e aí galera, prontos para mais um Elbrinca? Prontos para curtir o carnaval dentro de casa? Hoje no Elbrinca eu estou trazendo para vocês a cultura popular e tradicional negra, que é o ritmo do maracatu cearense. Aqui em Fortaleza, no carnaval, nós temos o maracatu cearense como a nossa principal característica nesses festejos. Então estou trazendo para vocês hoje a lua, meu emblema de Raimundo Alves Feitosa, para a gente ir se preparando para o carnaval dentro de casa com esse ritmo marcante e tão maravilhoso que é o maracatu cearense. Olha o meu emblema e cai na gandaia, aí chegou o carnaval, maracatu sorriu. Olha o meu emblema e cai na gandaia, olha o meu emblema e cai na gandaia, olha o meu emblema e cai na gandaia, olha o meu emblema e cai na gandaia. Oi, balança o corpo, balança a saia, balança o corpo, balança a saia, balança o corpo, balança a saia, balança o corpo, balança a saia. No meu cordão a dança começou Maracatu, maracatu, maracatu chegou Maracatu, maracatu, maracatu venceu Maracatu, maracatu no trono se sentou Aí chegou, caramba, maracatu sorriu Maracatu, maracatu, maracatu chegou Maracatu, maracatu, maracatu venceu Maracatu, maracatu, lutando se segura Aí chegou, caramba, maracatu sorriu Olha o meu emblema e cai na gandaia 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 Oi, balança, o cúculo balança a saia Balança o povo, balança saia Negolo do combo ainda não chegou Num recordão, uma dança começou Negolo do combo ainda não chegou Num recordão, uma dança começou Maracatu 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 chegou aí chegou o carnaval maracatu surrou e Aí chegou o carnaval Maracatu Sou eu